O criminoso conseguiu quebrar a janela dos fundos e entrou pelo quarto ainda na terça-feira. Ele também arrombou uma porta para ter acesso à sala e conseguiu fugir levando uma TV 32 polegadas. Apesar das buscas feitas pelo loteamento Miller e outras regiões da cidade, nenhum suspeito foi encontrado. Também não foi possível identificar a placa do UNO usado para dar suporte ao crime. Agora os policiais contam com o apoio da população através de denúncias. Informações acerca do bandido ou da TV AOC, que possivelmente deverá ser revendida em breve, podem ser repassadas de maneira anônima no 190 ou 197. Além desta casa, outros 13 imóveis também foram alvo de ladrões no mesmo dia em Ampere.